Oi, oi pessoas! Voltamos para mais uma aula. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e uma camisa jeans. Estamos aqui então de volta para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Novamente aí o Instagram e o e-mail se vocês quiserem entrar em contato, tirar dúvidas e no QR Code para assistir as aulas que já foram transmitidas no YouTube de todos os componentes do pré-enem. Nós vamos dar continuidade nos nossos estudos aí da geometria espacial e dos sólidos de revolução. Então agora nós vamos para a nossa aula de número 50. Como calcular um tronco de cone? Vocês já ouviram falar em tronco de cone ou o que ele representa aí na geometria tridimensional? Nós vamos ver na aula de hoje, também vamos ver então como efetuar os cálculos, desenvolver questões abordando então o cone e o tronco de cone. Então para a gente dar início, né? Vamos ver então o que representa o cone aí na geometria espacial. Então mais um sólido de revolução que a gente vai estudar. Nós chamamos então de cone um sólido geométrico, também conhecido como corpo redondo ou sólido de revolução que possui a base circular e é construído a partir da rotação de um triângulo. De acordo com suas características, ele pode ser classificado como cone reto, oblíquo ou também o equilátero. Então aqui nós temos a imagem de um cone, novamente nós temos um eixo, esse eixo então central aqui, que parte lá do vértice no topo do nosso cone até o ponto central da base do nosso cone. Esse aqui então seria o nosso eixo central. Por ter uma base circular representada por C, na geometria plana nós devemos considerar o seu raio R, que é um elemento importantíssimo para os cálculos do cone. Além do raio da base, a altura representada por H também é elemento importante, pois ela liga o vértice à base de forma perpendicular. Então o vértice representado por B, por V, na figura aqui nós utilizamos o pontinho B, né? Mas o vértice pode ser representado por V para um cone qualquer. Temos aqui o eixo que mostrei para vocês, a altura então do nosso cone e o raio R da base, ele é a base circular. Aqui nós temos então mais alguns elementos importantes, tá? Nós temos aqui então a nossa geratriz. Ele é um elemento então bastante importante aqui no nosso cone, chamados então geratrizes, são as semirretas que ligam o vértice até as extremidades da circunferência. Então aqui nós temos o nosso vértice representado por V. Quando nós ligamos o vértice até um ponto na extremidade da nossa base, ali da circunferência, nós temos o segmento que representa a geratriz, ali representada por G. E elas são infinitas, nós podemos traçar infinitas geratrizes em um cone, tá? Então ali na figura nós temos uma das geratrizes representadas por G. Para calcular a geratriz de um cone reto, nós usamos o teorema de Pitágoras. A partir da altura H, o raio R e a nossa geratriz representada por G. Então aqui nós temos a nossa imagem, temos ali o segmento que parte do vértice até o ponto central da nossa base, então aqui seria o nosso eixo, né? Representado por H, já que é perpendicular, ele representa a altura do cone. O R seria ali o raio da base e a geratriz, aquele segmento que a gente formou, que parte do vértice até um ponto da circunferência. Então aqui nós teríamos um triângulo retângulo, a hipotenusa seria a geratriz, e os catetos seriam altura e raio. Então no teorema de Pitágoras, nós teríamos que a geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Então a gente utiliza o teorema de Pitágoras. Aqui nós vamos ver então a classificação de um cone, então novamente destaquei as informações mais importantes. Nós temos a altura, nós temos a base, aquele eixo central do cone, o vértice e também as geratrizes. Esses são os elementos principais que a gente vai considerar. Então aqui nós temos um exemplo de cone oblíquo, quando o vértice não está alinhado com o centro da base. Portanto o segmento que liga o vértice ao centro, ele não vai mais ser a altura, como acontece no cone reto. Aqui se nós ligarmos através do nosso eixo, o vértice até o centro da base, ele não vai mais ser perpendicular à base, ele não vai formar um ângulo de 90 graus. Portanto ele não pode ser considerado a altura do cone, porque a altura é o segmento que forma 90 graus com a base. No cone reto vai acontecer de que o eixo coincide com a altura, mas no cone oblíquo, quando ele está um pouco inclinadinho, a gente diz que o eixo não é mais a altura dele. Agora então temos o cone reto, o vértice e o centro do círculo ali da nossa base formam um ângulo reto, então um ângulo perpendicular. Então a altura desse cone é o segmento que une, o vértice ao centro. Então a altura é o próprio eixo central. E temos ainda o cone equilátero. Ele precisa ser necessariamente reto e ele é classificado como equilátero, porque o diâmetro da base é igual à medida da geratriz. Então quando acontece uma secção nesse cone, ela forma um triângulo equilátero. Então se nós imaginássemos aquela secção meridiana, que ela é feita em todo o comprimento do nosso cone, e que ela contém aquele eixo central, aqui nós teríamos então um triângulo equilátero. Então as três medidas ali dos três lados são iguais, porque a medida da geratriz, que formariam ali os dois lados do triângulo, tem exatamente a mesma medida do diâmetro, que seria a base desse triângulo que nós formamos. Então ele é chamado de triângulo equilátero. Portanto, quando acontece toda essa classificação, o cone recebe o nome de cone equilátero também. Então essas são as classificações que a gente considera. O cone reto, cone oblíquo e o cone equilátero. Agora nós vamos ver como calcular a área de um cone. Para calcular a área total de qualquer sólido geométrico, nós devemos considerar ou calcular a área das figuras planas que formam o sólido. Então é importante conhecer a planificação do nosso cone. Então novamente, se nós fizéssemos o recorte para desmontar a nossa figura ali, o nosso cone, nós teríamos um formato circular, que seria a base, e nós teríamos aqui, seria um pedaço de uma circunferência maior, ou ali um setor da circunferência, que a gente chama de área lateral. Essa seria a forma planificada de um cone. Então nós temos a área da base e a área lateral. Então, temos a área da base representada por AB, seria a área de um círculo, considerando o seu raio R. E a área lateral, representada por AL, é a área de um arco. Então nós vamos calcular cada uma delas separadamente, considerando então, a área total sendo a área da base mais a área lateral. Então vamos por partes. A área da base, como a base é um círculo, a gente utiliza a fórmula do círculo. Pi vezes o raio ao quadrado. Então a gente diz que a área da base é pi R ao quadrado. A área lateral, ela seria a área de um setor circular, como mostrei para vocês. Então a gente calcula utilizando a seguinte fórmula, pi vezes raio vezes a geratriz. Então aqui para calcular a área lateral, a gente precisa dessa medida da geratriz. Então nós temos pi R vezes G para a área lateral. E aí para chegar na área total, novamente nós somamos as informações. Então se nós conhecemos a área da base e a área lateral, nós podemos chegar em uma fórmula para calcular a área total. Então, área da base, pi R ao quadrado. Área lateral, pi RG, a nossa geratriz. Novamente, a gente consegue colocar os termos em evidência. Nesses dois termos, nós temos pi R comum entre eles. Então, pi R fica em evidência. E dentro do parênteses, aqueles termos que sobraram. Então sobra R mais G. Então, área total, pi R vezes R mais G. Novamente, como eu disse para vocês na aula anterior, não precisa memorizar essa fórmula para calcular a área total de um cone. Novamente, a gente pode calcular separado. Calcula a área da base, calcula a área lateral e depois soma as duas medidas que tu teve. Não precisa memorizar a fórmula da área total. E nós temos ainda o volume de um cone. Ele é um cálculo de grande importância, assim como a área total. E o volume é calculado a partir de uma fórmula que leva em consideração a área da base e a altura do cone. Então, vale ressaltar que cones com a mesma altura e mesmo raio possuem mesma área. Ou seja, se houver um cone reto de altura H e raio R e um cone oblíquo com a mesma altura e mesmo raio, o volume vai ser o mesmo. A única coisa que difere o cone oblíquo e o cone reto é que no cone reto a altura seria a própria medida do eixo central e no oblíquo a gente mede a altura separadinho, não é a mesma medida do eixo. Mas se nós temos dois cones, um reto e um oblíquo, com a mesma altura e mesmo raio, o volume deles vai ser o mesmo. Então, pode ser uma dica importante para o desenvolvimento de algumas questões. Aqui eu trouxe, então, para vocês a fórmula para chegar no volume de um cone. Então, o volume é dado pela multiplicação da área da base, e aqui a nossa base seria um círculo, então, vezes a altura, mas dividimos tudo por três. Então, a fórmula do volume ficaria π vezes r² vezes a altura, tudo dividido por três. Quando a gente estuda essas figuras tridimensionais, nós vimos que o volume, basicamente, ele é dado por área da base vezes a altura. Mas, memorizem que nos sólidos que possuem aquele vértice lá em cima, então, seria o cone e a pirâmide, seria a área da base vezes a altura, dividido por três. E os sólidos que não possuem aquele vértice lá em cima, então, um prisma, um cilindro, não precisa dividir por três o volume. Então, sempre memorizem que o volume é a área da base vezes a altura. Se o sólido possui o vértice lá em cima, então, a gente divide o volume por três, que seria o caso do cone e da pirâmide. Uma dica, então, importante para vocês. E agora, nós vamos ver, de fato, o que é o tronco de cone. Então, a secção do cone forma uma figura conhecida como tronco de cone, que seria a nossa base, então, do cone sem o vértice. Aqui, a gente se refere a uma secção transversal, então, paralela à base do nosso cone. Se nós realizarmos essa secção e retirarmos aqui o topo, ou aquele pedacinho que contém o vértice, nós ficamos com o que nós chamamos de tronco de cone. Nós teremos, então, duas bases. A base, que coincide com o nosso cone original, e uma base menor, que também possui esse formato circular. Então, aqui, representei para vocês essa secção feita ali, conhecida como tronco de cone. Nós temos a base, que seria a base do nosso cone original. Então, nós temos um raio. Esse raio está representado aqui por R maiúsculo, porque ele seria a base maior, que contém o raio maior. E lá no topo, a gente tem outra base que foi formada, também no formato circular, só que aqui a gente representa o R por R minúsculo, já que seria a base menor, contendo o raio menor. E temos ainda a altura, que seria a altura entre as duas bases. Então, nós temos agora, no tronco de cone, duas bases circulares e a altura entre elas. Isso classifica um tronco. Aqui eu trouxe para vocês a fórmula que a gente pode utilizar para calcular o volume de um tronco de cone. Essa fórmula, que é um pouquinho assustadora, uma fórmula um pouco maior, novamente, não precisa ser memorizada, mas eu trouxe para mostrar para vocês. Para calcular o volume de um tronco, a gente vai considerar, então, raio maior, raio menor e altura. Então, a fórmula seria o seguinte, π vezes altura, dividido por 3, que multiplica raio maior ao quadrado, mais raio maior, vezes o raio menor, mais o raio menor ao quadrado. Essa fórmula calcula, de uma vez só, o volume do tronco. Mas a gente pode chegar no volume de um tronco calculando o volume do nosso cone original e retirar o volume daquele cone menor que foi feita ali a secção e foi retirada. Então, é outra fórmula de chegar no volume sem utilizar essa fórmula. E aí, para mostrar para vocês esses dois formatos para calcular o volume, eu trouxe uma questão do Enem de 2021 para a gente praticar juntos na aula de hoje. Então, a nossa questão diz o seguinte, uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa conforme ilustração. Então, a gente tem a ilustração ali da caneca, representa, como a gente pode observar, um tronco de cone. Sabe-se que um centímetro cúbico é igual a um ml ou um mililitro e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro D maiúsculo medindo 10 centímetros. E a base é um círculo de diâmetro D minúsculo medindo 8 centímetros. Além disso, sabe-se que a altura H dessa caneca mede 12 centímetros. Seria a distância entre o centro das duas circunferências das bases. A questão diz, para utilizarmos 3 como aproximação para π, qual é a capacidade volumétrica em mililitro dessa caneca? Então, 216, letra A, 408, letra B, 732, letra C, 2.196, na letra D, e 2.928, na letra E. Então, vamos desenvolver a nossa questão. Eu deixei aqui a ilustração ali da caneca, as informações que nós vamos utilizar. Então, um centímetro cúbico equivale a um mililitro. O diâmetro da base maior, que seria de 10 centímetros, e o diâmetro da base menor, de 8 centímetros, e que a altura dessa nossa caneca é de 12 centímetros, ou altura do tronco de cone. E nós vamos utilizar 3 como aproximação para π. Então, aqui eu destaquei primeiro, o diâmetro, o D maiúsculo, que mede 10 centímetros, o diâmetro D minúsculo, que mede 8, e a nossa altura de 12 centímetros. Como nós queremos o volume, quando fala capacidade volumétrica, a gente quer o volume. Aqui nós tínhamos o quê? Um tronco de cone. Mas eu não lembro aquela fórmula que a professora mostrou, aquela fórmula gigante. Então, nós vamos utilizar uma forma aí, um pouquinho diferente, que talvez até seja mais simples, caso a gente não lembre da fórmula do tronco. Então, eu vou imaginar aqui um cone, que nós tínhamos originalmente, esse cone tinha ali base, com 10 centímetros de diâmetro. Mas aí foi feita a secção, e nós retiramos o topo, e ficamos só com o tronco de cone, que seria a nossa caneca. Essa é a situação que eu vou considerar. Aqui eu não sei a altura de todo esse cone imaginário ali que eu coloquei, mas eu vou chamar essa altura de H maiúsculo. E eu sei a altura do tronco de 12 centímetros. Então, vamos lá. A gente sabe, então, que o volume da caneca seria o volume desse cone maior, que nós imaginamos aqui, menos o volume do cone menor, que seria essa parte que contém o vértice, que foi retirada, sobrando somente o tronco. Então, a gente precisa, o volume do cone maior, menos o volume do cone menor. Só que, como é que a gente calcula o volume ali do cone? O volume é dado por π vezes R² vezes H, dividido por 3, ou área da base vezes altura sobre 3. Aí nós temos o raio, porque a gente tem o diâmetro, então sabemos o raio, mas nos falta a altura. Então, o primeiro passo, nós vamos descobrir a altura do cone maior. Bom, a altura do cone maior seria esses 12 centímetros do tronco, mais a altura do cone menor, do cone que vai ser ali descartado na secção. Então, essa altura eu chamei de X. Se eu sei a altura do cone menor e sei os 12 centímetros da altura do tronco, eu sei a altura total, vai ser 12 mais X. Por que a gente fez essa relação? Porque agora nós temos dois triângulos retângulos. Nós temos aqui triângulos que são chamados de semelhantes. Então, nós temos a altura do triângulo maior e sabemos a base dele, metade do diâmetro. E no triângulo menor, também temos altura e base. Então, a gente pode utilizar a semelhança. A altura do triângulo maior, 12 mais X, e a base dele, metade do diâmetro, então, 5 centímetros. Agora, em relação ao triângulo menor, a altura dele continua ali, então, o X, e a base seria metade do diâmetro de 8 centímetros. Então, a base é 4. Então, montando a nossa proporção, a nossa semelhança, nós temos que 12 mais X está para 5, assim como X está para 4. E aí, a gente utiliza a propriedade das proporções, multiplicando, então, as diagonais. 4 multiplica 12 mais X igual a 5, que multiplica X. Aqui, a gente faz a distributiva, ou chuveirinho, multiplicando 4 por 12, que resulta 48, e 4 vezes X, que resulta 4X. Bom, eu tenho algumas letrinhas, tenho a variável X em dois termos, e tenho 48, que é um termo ali, independente, não tem nenhuma variável. Então, a gente deixa números de um lado e letras do outro. Esse 4X que estava somando aqui, eu posso passar ele para o outro lado da igualdade, para o segundo lado da igualdade, para juntar com 5X. Então, nós teríamos 48 é igual a 5X menos 4X, ou ainda, 48 igual a X. Então, X, a nossa altura, que a gente definiu do nosso cone menor, seria de 48 centímetros. Sabendo essa altura, eu consigo determinar a altura do cone maior, porque seria 48 mais 12, né? Então, a nossa altura do cone maior é de 60 centímetros. Agora, nós sabemos altura e base dos respectivos cones. Então, a gente consegue calcular o volume. O volume do nosso cone maior, então, nós temos π vezes R ao quadrado vezes H sobre 3. π, a questão ali nos indicou utilizar 3, o valor aproximado. O raio seria a metade do diâmetro de 10 centímetros, então, o raio é 5, então, temos 5 ao quadrado, vezes a altura, 60 centímetros. Então, 3 vezes 5 ao quadrado, vezes 60, dividido por 3. Observem aqui que nós temos, né? O 3 no numerador e o 3 no denominador. E como nós temos ali no numerador somente multiplicação, a gente pode simplificar. Então, ficaria apenas 5 ao quadrado, que é 25, vezes 60. Então, o volume do nosso cone maior é 1.500 centímetros cúbicos. Mas, lembrem que a gente quer em mililitros, né? Então, 1.500 mililitros. Porque a questão nos trouxe que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, tá? Sabemos o volume do cone maior, agora a gente consegue calcular o volume do cone menor. Novamente, o π nós vamos deixar como 3. O raio desse cone menor seria metade do diâmetro. O diâmetro dele é de 8 centímetros, então, o raio é 4, né? 4 centímetros. Então, 3 vezes 4 ao quadrado, vezes 48, dividido por 3. Novamente, simplificamos aqui o 3 do numerador e denominador. Então, temos 16 vezes 48, resultando, então, 768 centímetros cúbicos, ou 768 mililitros, tá? Então, a gente sabe que o volume da caneca, ou o volume do nosso tronco de cone, seria volume maior, 1.500, menos o volume menor, 768. Então, o volume da caneca é de 732 mililitros. Aqui, gente, eu trouxe esse método que seria utilizando o volume do tronco, né? Aquela fórmula gigantesca. Mas aí, nós substituímos o π por 3, né? A altura seria os 12 centímetros. E aqui, raio maior e raio menor, né? O raio maior, 5 centímetros, e o raio menor, 4 centímetros, tá? Então, dá para fazer utilizando a fórmula do volume. E aqui, mostro para vocês que não é difícil, né? Nós teríamos 3 vezes 12, dividido por 3. Simplificamos o 3, do numerador e denominador, ficamos com 12. Dentro do parênteses, resolvemos os termos ao quadrado e também a multiplicação. E depois, somamos todos os termos, né? No final, nós teríamos 12 vezes 61, que resulta em 732 centímetros cúbicos ou mililitros, tá? A resposta, então, chega na mesma solução, mas são dois métodos. O método do volume é mais rápido, mas também precisa lembrar a fórmula. Então, por isso, mostrei para vocês o cálculo ali separado. Então, lá nas nossas alternativas, nós marcamos a alternativa C, a nossa letra correta, tá? Na próxima aula, nós vamos estudar, então, a esfera, o último sólido de revolução que a gente estuda aqui, tá? Conto com vocês, então, na próxima aula, gente. Partiu passar! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto